Com a presença de dezenas de munícipes que se dirigiram até a Câmara Municipal, a sessão desta segunda-feira, dia 18 de novembro, teve como principal assunto a questão da falta de água em alguns bairros da cidade. E para que uma resposta aos presentes fosse efetivamente realizada, alguns vereadores, sob a chancela do presidente da casa, vereador João Mulata, receberam uma comissão de munícipes. Antes da reunião entre vereadores e manifestantes, nos corredores da casa não se falava em outro assunto que não fosse a constante falta de água nas torneiras. E os motivos alegados eram variados, tendo o vereador Carlão do Basquete, autor do requerimento para a criação da CPI, explicado o porquê de ele ter tomado esta decisão. A Câmara Municipal está dando a resposta dela. Eu sou autor do requerimento, da proposta para instaurar uma CPI da água em Barretos contra o SAI, saber a realidade e intimar aqui os responsáveis pela falta de investimento e a falta d'água ao longo desses meses que aí ela veio mais agravada. E agora como CPI poderá intimar o chefe da autarquia, não só o atual, como o que antecedeu, para falar o porquê não foi feito os investimentos que deveriam ser feitos ao longo desses anos. Afirmando ser necessário um diálogo entre legislativo e executivo sobre o assunto, além de citar números altíssimos, o vereador Luiz Humberto Capetinha afirmou não apoiar a abertura da CPI sobre este assunto, por se tratar de uma medida que atende a interesses particulares em período pré-eleitoral. Olha, a questão da CPI eu vou deixar claro. Eu não assino e não voto. E não deixa de ser palanque em véspera de eleição, tem que ser muito autêntico. Até porque, deixo claro à população que as pessoas que estão envolvidas nessa CPI têm alguns interesses pessoal e não coletivo. Quando eu digo isso, nós temos pessoas que presidiu a CPI do Zolerite e foi comprovada as fraudes. E quando foi aqui, entrou nesta casa para que nós afastassem o prefeito, votou contra, porque já cometeu o ato. Nós temos obrigação de tomar atitude. Agora, fazer palanque não, estamos cansados. Fiz parte, presidiu uma CPI dos contratos, constatou, fizemos relatório, enviamos ao Ministério Público. Agora vem a questão da água. A questão da água é público notórico. Vereadores que hoje cobram uma CPI, votou em 2016, quando o prefeito mandou o projeto para esta casa, transferindo a responsabilidade da coleta do lixo e a limpeza público para o SAI, que ele garantiu que ia passar 1 milhão e 150. Se acumulou, deve 9 milhões e 600. Então, isso fere os cofres do SAI para que ele possa tratar da água, tratar do esgoto, vender água. O SAI vende água e trata de esgoto. Portanto, a Câmara economizou, neste ano, 3 milhões. Estamos devolvendo ao Executivo. Já o vereador Euripinho Nabem afirmou ser favorável à abertura da CPI por ser uma questão emergencial e classificou como falha e de responsabilidade dos ex-diretores do SAI e também da Prefeitura deixarem as coisas chegar a este pé. Olha, é muito importante porque nós estamos vivendo um momento muito complicado em relação à falta de água. Constantemente, nós temos sido muito cobrados pela população em relação a isso. Quero deixar bem claro que nós, aqui na Câmara, dentro daquilo que é a nossa possibilidade, nós cobramos. O que nós queremos da CPI é saber. Cadê os poços semestres de anos? Nós devolvemos o dinheiro da Câmara para fazer um novo poço. Só que o efeito, o que eles querem, a população precisa, a água é rápida. E essas coisas que nós estamos fazendo, esses procedimentos, vai demorar um pouco devido a todo o trâmite que existe. Então, eu quero deixar bem claro à população que nunca me acovardei e sempre estou lutando para fazer projetos e fazer todo um estudo voltado para resolver o problema da água. O munícipe Weverton Aparecido Alves, que integrou a comissão de manifestantes que foram recepcionados pelos vereadores, falou à Vale TV Barretos que nesta terça-feira, às 16 horas, haverá uma reunião entre manifestantes, vereadores e a superintendente do SAI, além de outros detalhes que ficaram acertados no encontro. Conversamos com os nobres vereadores na referência à falta de água, que a cidade está pedindo por calamidade, por socorro. Todos nós estamos com falta de água e ficou acordado entre os vereadores, queremos fazer uma reunião junto com a superintendente do SAI, amanhã às 16 horas no SAI, vão fazer o possível para levar o prefeito e ficou acordado entre a população que estava lá dentro e os vereadores. Se o prefeito não comparecer, vai abrir uma cassação do prefeito dentro da câmara. Os vereadores acordaram isso e vão pedir o remanejamento de água, porque só o lado norte que falta água todo dia. A gente tenta entender por que só um lado falta água e o restante da cidade não falta. Os próprios vereadores não conseguiram responder essa resposta para a gente, que dizem que eles chegaram no limite de cobrar o SAI e não conseguem fazer mais nada para cobrar o SAI com falta de água. Então, deixou bem claro para a gente que eles não estão conseguindo resolver o problema e não vão conseguir resolver o problema. E a sociedade está pedindo por socorro pela falta de água.